Fala galera, saudações mais uma vez no canal do It's Yourself Pessoal, antes de comentar nossas vídeo-aulas, dicas, tutoriais Mais uma dica bem interessante para você no Windows 10, tá? Vou ensinar vocês agora a limpar drivers antigos do seu Windows 10, tá? Então geralmente quando você faz a atualização Provavelmente o seu Windows 10, ele vai realocar aqueles drivers antigos Vai guardar aqueles drivers que você já tinha Eles acabam ocupando algum espaço desnecessário Então a possibilidade de você retirar, excluir esses drivers antigos, tá bom? O procedimento é simples Você vai clicar aqui no clima da biblioteca Certo? Meu computador Driver C, clicou com direito Propriedades Certo? Limpeza de disco Tá? Ele vai carregar essa barrinha aqui para você Você vai aguardar um pouquinho Tá? Ó, ele vai abrir para você essa outra tela Você vai aqui, ó Limpar arquivos do sistema Ele vai carregar mais uma barrinha para você novamente Vamos aguardar um pouquinho Tá aqui, ó Terceira telinha aqui, ó Você vai vir aqui, ó Vai arrastar a barra para baixo Pacote de driver de dispositivo É claro que aqui eu não tenho nada Pelo fato de usar uma máquina virtual Mas você que fez algum tipo de atualização de driver Pode ser que dê algum lixo aqui, ó Tá? Aí é só você vir aqui E dar um ok para limpar, tá? Não só esse, mas também Os demais arquivos, tá? Então é uma dica bem interessante, tá? Para você que gostaria de Não apenas eliminar esses drives antigos Mas de alguma forma Liberar mais um pouquinho de espaço No seu Windows 10, tá? Então é isso aí, galera Quem gostou, dá o joinha Que é muito importante para ajudar o vídeo A divulgar e a crescer, tá? Se você gostou muito Se inscreve no canal Se você gostou muito mesmo Compartilhe o vídeo, tá bom? É isso aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus